Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Piperaio Hard, eu sou o Lucas Ceperaio e hoje eu trago para vocês, enfim, o meu review e os testes do novo processor da AMD voltado para a plataforma M4 e segmento de baixo custo, estou falando do Atom X4 950. O comparativo hoje vai ser feito em relação ao seu principal concorrente, Pentium G4560 da arquitetura Caby Lake, em 17 jogos na resolução Full HD e em 20 testes de CPU, a fim de determinarmos qual é a melhor opção. Precisando de reparos em placas de vídeo, placas-mãe ou mesmo notebooks, macbooks e equipamentos de informática de uma forma geral, conte com a assistência técnica parceira que atende em todo o Brasil, GTEC Informática. Esse ano foi marcado pelo ressurgimento da AMD no cenário de processadores de alto desempenho, graças à chegada da micro-arquitetura Zen, que trouxe um salto de desempenho expressivo em performance versus consumo em relação às arquiteturas anteriores, e as grandes estrelas desse palco são Ryzen e Threadripper, sob o codinome Summit Ride. Isso de fato trouxe mais competitividade para um setor que antes era dominado por um único fabricante, o que é ótimo para nós, consumidores. Mas, olhando para o segmento de entrada, o segmento de baixo custo, até que a AMD traga as novas APUs Raven Ride, ou, simplificando, são as APUs com arquitetura Zen e GPU integrada Vega, que inclusive já começou a aparecer em alguns vazamentos, AMD trouxe ao mercado um refresh do Scaveto, também conhecido como Scaveto 2.0, que por sua vez é uma última interação do famoso Bulldoze, agora reencapsulado para o socket AM4, e trazendo novas tecnologias como PCI Express 3.0, NVMe, DDR4, entre outras. Estou falando da sétima geração de processadores AMD, A-Series e Atom X4, sob o codinome Bristol Ride. Foram disponibilizados modelos desde o A6-9500Z até o A12-9800, com chips que entregam dois a quatro núcleos e GPUs integradas R5 e R7, dependendo do modelo. Atom X4 são CPUs quad-core, nós temos três modelos e não tem GPU integrada. Isso ajuda a popularizar e unificar vários processadores no mercado consumidor em torno de um único socket, o AM4. Essa sempre foi a ideia da AMD com esse novo lançamento. O preço dele, 59 dólares, hoje um pouco abaixo do seu principal concorrente, G4560, que no primeiro momento já esteve ali na volta dos 65 dólares, hoje você acha ele por 80 e até acima dos 100 dólares, ok? Bom, antes de começar os testes, eu quero passar pra vocês algumas dificuldades que eu tive com o Atom X4 e com as duas placas-mãe testadas. Sim, foram duas placas-mãe. Isso porque as ROC B350 Game K4, que é a minha placa padrão de testes em Ryzen, não apresentou nenhuma opção de frequência de CPU e nem de RAM ao utilizar o Atom. Aí fui testar a placa da Gigabyte, ela permitiu o overclock via BCLK, que foi o que eu consegui fazer, 110 MHz. O CPU passou a trabalhar 4.07, cerca de 370 MHz acima do boost do CPU, que ele costuma trabalhar, que é 3.7 GHz. Mas o overclock via multiplicador, que é o mais fácil, o mais simples de fazer, que permite aumentos mais expressivos, não estava sendo efetivado no sistema operacional. A BIOS da Gigabyte mostrava o multiplicador alterado em 40, 41, 42, mas o sistema operacional não funcionava. Andei pesquisando e vi que apenas as placas da ASUS estavam fazendo o overclock via multiplicador corretamente, além de permitir a opção de alterar o TDP do CPU de 65 para 45. Precifaz o overclock via BCLK, que é um overclock um pouco mais limitado, que afeta outras áreas da placa-mãe, acaba trazendo instabilidades não no CPU, mas em PCI Express, em coisas que estão relacionadas ao barramento, certo? Então, em um futuro update de BIOS, eu vou tentar trazer testes atualizados com um clock maior no CPU. Por enquanto, 4.07 GHz foi o que eu consegui aqui, ok? Então, confira aí os testes gravados e daqui a pouco eu volto para comentar os resultados. E aí E aí E aí E aí Ah! Oh, o que tá olhando? Socorro! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 um dos jogos mais exigentes para CPU, que você acaba vendo uma diferença maior, mas ele tem uma vantagem. A vantagem de comprar um Atlon ou as APUs é você poder entrar na plataforma M4 que está ativa, que está em produção nesse momento. E futuramente você pode comprar um Ryzen 5, um Ryzen 7, sem trocar de placa-mãe. A longevidade da plataforma é algo que está sendo garantido segundo o próprio World Map da AMD. Vai ter aí o Ryzen de segunda geração, a expectativa é manter o Socket M4. As vantagens diante do Pentium é a falta da GPU integrada, e isso faz diferença no segmento de baixo custo. Claro que você tem as APUs, você pode comprar a casa se você queira, mas principalmente a performance. A performance é um pouco inferior, afinal nós estamos com um chip de uma arquitetura que foi refinada, já é uma arquitetura antiga. Vamos falar a real aí para vocês. Claro que vocês sabem disso. Overclock ajuda sim, mas para você fazer overclock você precisa comprar uma B350 um pouco melhor, e acaba saindo do custo-benefício de uma A320 e esse CPU, em relação a uma H110 e o Pentium. Mas se você é um gamer casual, não é exigente, vocês viram que ele tem um desempenho legal com uma GPU dedicada a 1.050 Ti. Funciona bem. Caso você vá investir nesse CPU, eu diria para você investir num CPU que já está no Brasil, pois eu não sei nem se esse CPU vai vir para cá, porque pelo preço dele em relação às APUs que foram lançadas, ele deve chegar por uns R$260, só que tem a APU por R$300, com vídeo integrado, que é basicamente esse mesmo CPU, só que com menos clock e com a GPU R7. Por exemplo aqui, a A89600, gráficos R7, R$300, com clock um pouco menor, mas é desbloqueado, dá para você fazer overclock caso você queira. No caso do G4560, galera, a performance é maior, isso já era esperado, a arquitetura nova, mesmo sendo um 2 cores barra 4 threads, funciona muito bem. O custo-benefício dele ainda está valendo a pena, lá fora o preço disparou, R$100 aqui no Brasil, ainda está nos R$330, ainda está valendo a pena, embora no começo eu paguei R$270 nesse CPU, você achava por R$250 as vezes, mas o custo-benefício com uma H110 ainda está legal. Principal desvantagem em relação ao Atron X4 950. O CPU é bacana, mas se você compra ele agora, com uma H110, a plataforma dele já foi substituída. Ele funciona em placa Skylake, placa Kabylake? Normalmente. Geralmente a pessoa coloca uma H110 Skylake, é mais barata. Mas nós já temos a Coffee Lake no mercado. E a tendência é que as placas, 6ª geração, 7ª geração, comecem a sair do mercado, assim como os CPUs que você futuramente estaria pensando em fazer um upgrade. Então a longo prazo, para quem está pensando em upgrades, provavelmente você acharia apenas usado daqui a 1, 2 anos, não teria mais nada de novo no mercado para essa plataforma, para esse CPU. O que não é algo ruim, os CPUs usados geralmente estão em um preço mais baixo, mas se você não liga para isso, ok, é uma ótima solução de baixo custo que sim, eu continuo recomendando para vocês, certo? Mas, se você compra esse CPU, você vai estar limitado a fazer um upgrade de quad-core. E3, E5 e E7, que também é um quad-core com hyper-thread. Coffee Lake trouxe E3 quad-core, E5 6-core e E7 6-core com 12 threads. Mas, para você fazer esse upgrade, você precisaria trocar placa-mãe e CPU. Então vocês viram que os dois têm suas vantagens e desvantagens. Nós temos mais performance, mas a plataforma já foi substituída, nós temos menos performance, mas a plataforma está em produção e o upgrade é mais fácil. Qual é a sua prioridade? O que é melhor para você? Eu já dei minha opinião, digo aqui nos comentários. A opinião de vocês eu gostaria muito de saber. Vamos bater um papo sobre Atron X4 950 e Pentium G4560. Em breve, eu vou trazer para vocês os testes de APUs também, que foram lançados recentemente para a M4, tanto a performance de CPU, quanto a performance da GPU integrada, para ver o que ela é capaz por conta própria. Aqui no canal tem dicas de overclock, tanto para CPUs Intel quanto AMD, basta dar uma boa pesquisada por aí. Então pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos e até mais. Um grande abraço a todos.